Como fazer um mata-mata orgânico e caseiro rápido aí, gente. Você vai pegar esses copos em americano, bota um quase cheio de sal para dois litros de água, temperatura ambiente. Colocou aqui o sal, agora você vem, gente, ficou um restinho ali, vai dar certo aqui. Você pega álcool, esse álcool fino aqui, vamos botar quase cheio também de álcool aqui. Pronto, agora coloca aqui. No mesmo copo, você vai colocar quase cheio de detergente neutro. Pode fazer, gente, que eu fiz várias vezes e dá super certo. Pronto, agora você vai e coloca aqui também, gente. E por último, para a nossa receita, vinagre de álcool. Você vai botar a mesma medição que nem você botou as primeiras aí. Pronto, agora você coloca aqui. Agora vamos misturar aqui, bem misturado. Tiririca, aquele escapim de burro, qualquer tipo de mato. Você pode botar aí uma bomba ou furar uma tampa de uma garrafa pet e botar, gente. Bote principalmente no sol mais quente. Você vai ver aí. É três dias, mata o seu mato aí. Então gostou aí do vídeo? Compartilha e me segue aí para mais dicas. Tchau. Tchau.